Oi, eu sou o Mel, e no vídeo de hoje o Probst me desafiou a jogar esse jogo, 5 Noites no Hotel do Shrek 2. Mel, eu te desafio a jogar esse jogo até o final, se você conseguir eu te conto um segredo. Já que tá valendo um segredo, eu vou tentar jogar esse jogo até o final. Ih, rapaz... Eu já tô aqui no hotel e não tem nada mais, nada menos do que o Shrek. E ele não para de olhar pra mim, cara, olha isso. E até mesmo de lado ele fica bugado, cara, isso é que é assustador, mano. Olha que coisa horrorosa... Tá, mas vamos ver, eu achei aqui a saída... Tem a cozinha, deixa eu tentar entrar, nada... Toilet e tem o nosso... Aqui é a escada, eu acho que vai pro nosso quarto. Será? Pelo visto eu tenho que falar com o Shrek, né? Se eu não falar, eu não deixei pro meu quarto. Fala aí, Shrek. Ó, olá, bem-vindo ao meu hotel, eu posso te ajudar? Sim, eu preciso de um quarto por 5 Noites, você consegue, por favor? Claro, eu tenho um quarto vazio no segundo andar. Ah, então tá bom, vambora. Ele já falou que tem um quarto vazio no segundo andar e vambora. Que que é isso aqui, velho? Você não sabe nem eu. Isso aqui não chega a ser assustador não, chega a ser engraçado, velho. Que assustador, mano, é o Shrek olhando torto pra mim, cara, olha isso. Eu não quero ficar com esse Shrek não, porque ele tá maluco. Tem outra porta aqui, o Shrek matou o burro, ou é impressão minha, isso aqui é assustador. Por quê? A parede tem um burro e a porta faz esse barulho aqui. Chega! Vamos subir, vamos pro segundo andar. Mano, tem um biscoito aqui, cara. Eu vou chegar, eu vou tomar um susto. Eu consigo falar... Meu Deus. E aí, tudo bem? Oi, eu trabalho aqui. Tô apenas limpando os quartos. Tá, isso aqui é meio estranho, mano. Eu posso entrar aqui dentro? Que susto, mano. Olha a porta, maldita. Mas tudo bem, aqui tem só um armário, uns refrigerantes meio que... Foi colado, né? Isso aqui... Tá brincando comigo? Eu não posso nem pegar uma coquinha, mas tudo bem. Vamos ver qual que é o nosso quarto. Tá trancado. Que é isso aqui, véi? Tem Shrek com... Uma, duas, três, quatro papas. Esse aqui com certeza não é Shrek debaixo. Deve ser o pai dele. Realmente. Tá, esse aqui é ali um pouco bonito. Vamos pôr o nosso quarto. Deve ser só... Tá, não é? Só sobrou essa daqui, ó. Ah, eu preciso ir no banheiro antes de dormir. Ah, não, cara. Eu só queria dormir, cara. Eu lembro que tinha um banheiro lá embaixo. Então, vamos descer, né? Cara, isso é assustador, mano. Vira essa cara pra lá, meu filho. Tá, pelo... Vamos deixar o Shrek de lado. Vamos... Ó, quer o banheiro? Toilet é literalmente aqui. Mas, pelo visto, eu não posso fazer nada se falar com o Shrek. É claro. Tá, o que eu tenho que fazer, Shrek? Licença, Shrek, mas... Onde tá o banheiro? Eu sei que tá ali do lado, mas... Eu tenho que pedir ele. O banheiro, fica ali. Eu sei disso, eu só quero ir. Não se atreva a sujar as paredes. Como é, amigo? Tá bom, né? Mas ele ficou bravo, véi. Eu, hein? Só porque eu vou usar o banheiro dele, já tá fazendo cara feia. Porque o banheiro é todo sujo. Olha esse vaso, cara. Que nojo. Eu duvido que isso aqui funciona. Mas tudo bem, né? Vamos... Deixa eu fechar a porta aqui pra ter privacidade. É... Tem um espelho que não funciona. Uma pia toda suja... Enfim. Não queria usar, mas... Vamos ao banheiro. Soltou a bufufa! Eu passei mal aí, hein? Misericórdia. Deixa eu sair desse banheiro aqui pra até deixar a porta aberta pra... Tá, eu acho que é melhor ficar aqui preso no banheiro. Porque ficar correndo pra essa cara feia do Shrek não dá, não. É, eu acho que é porque eu deixei a porta aberta, né? Enfim, eu vou pro meu quarto e vou... Deixar esse Shrek ali, cara. Mas é claro que antes de eu entrar no meu quarto tem que apreciar essa obra de arte. Os quatro papas do Shrek. É, pelo visto eu finalmente vou poder dormir nessa cama aqui. Não parece nem um pouco confortável. Noite 2. Eu já dormi e já sobrevivi a primeira noite, já que tá fácil demais. Ou será que não? Eu acho que eu vou conseguir o segredo do Pró, mas é muito fácil. É. Agora tem o biscoito aqui, cara. Ele não tá nada bem, tá todo deformado, olha isso. E o Shrek continua com essa cara brava dele. Tá, mas vamos logo pro nosso quarto. Tá de brincadeira, o que você quer agora? Na última noite, você sujou meu banheiro inteiro. E eu demorei um tempão pra limpar. Como assim ele demorou um tempão pra limpar? Aquilo tá sujo, vai lavar 10 anos. É verdade. Agora você precisa me ajudar a limpar meu banheiro todinho. Tá bom, né, já que você quer, ô Shrek. Vamos lá. Mas você quer colher no banheiro como se a porta tá trancada? O que eu tenho que fazer? Não sei. E aí, Shrek, me ajuda. Eu disse, você limpar o banheiro. Mas tá agressivo o menino, sabe nem conversar. Talvez ali em cima tenha alguma coisa. Então, acho que a nossa única solução é o biscoito. É, então, biscoito você podia me... Ih, rapaz. Ladrão. Não vai chorar, não. Pelo amor de Deus, hein, só... É... Tá, eu confesso que eu fiquei de coração partido. Mas vamos limpar logo esse banheiro aqui pro Shrek deixar a gente paz. Pelo visto tem umas manchas aqui, ó. É só a gente limpar. Mas mesmo limpando todo o banheiro, continua tudo sujo. Espero que ele acede a semente, porque esse aqui ainda tá uma sujeira. Eu só usei o vaso na última noite, mas vamos lá. Pô, cara, isso aqui é de partiu o coração. Eu não choro, biscoito. Não vou chorar também. Tá vendo o que você fez, ô Shrek? E agora eu posso ir pro meu quarto? Vai logo. Tá bom, tá bom. Vambora, cara. Esse Shrek ali é maluco, cara. Deixa eu só verificar que o biscoito tá bem ali ainda, porque Shrek é um moço, parece, né? Tudo bem, vamos lá. Ah! Que que é isso? Do nada um careca correndo no corredor do hotel do Shrek. Melhor investigar. Deixa eu dar uma entrada nesse quarto aqui. É... Pelo visto tá trancado. Será que eu já posso entrar nos outros quartos, pelo menos? Aqui tá trancado. E aqui também. E até agora eu não consegui pegar alguma coisa pra me comer. Já é a segunda noite. Vamos dormir, vai. É... Eu não quero dormir. Eu acho melhor olhar as pinturas. Ah, pelo amor de Deus, cara. É só deitar. Passa a segunda noite. Aí, eu tô olhando a pintura. Eu vou interagir e eu vou tomar um susto. Quer ver, ó? Lá vem, lá vem. Ah! Eu só... Eu não acredito que eu me assustei com o espirro no quadro. Saiu meio quilo de catarro. Ah, não. Que que eu fiz agora? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu posso correr? Ou eu posso esconder a pintura? Eu acho que eu só vou correr, né? O Shrek não pode ver. O Shrek tá vindo. Não! Foi só uma brincadeira, Shrek! Meu Deus do céu! Calma aí, vamos conversar! Eu já vi que ele não quer papo. Mas pelo menos agora eu aprendi a lição. Mentira! Então vamos voltar pro quarto. Tá de brincadeira que eu vou ter que conversar com o Shrek de novo. É cada coisa que o Problemas faz eu fazer, viu? Agora eu tenho que jogar o jogo do Shrek. Mas eu já tô acostumado. É só roubar o esfregão aqui do biscoito. Vai chorar, mas não tem problema. Tô nem comovido mais. Vamos limpar essa bagunça aqui. Não quero papo com você também não, Shrek. Tchau, biscoito. Vamos pro quarto. Agora eu já sei o que fazer. Eu literalmente esqueci que tinha um careca ali no corredor me esperando. Você parece burro? Agora é só vir aqui, dormir e olhar pro quadro de novo. Eu já sei que vai espirrar, então não vou assustar mais. Aqui tem coragem. E agora a gente vai pra segunda opção, que é esconder a pintura. O Shrek tá vindo? Ah, o Shrek tá vindo, o Shrek tá vindo! Ele não pode fechar! Se eu tomar mais um susto nesse jogo por causa desse abacate verde, eu não vou jogar mais não. Tá, pelo menos agora eu já sei o que fazer. Vou esconder a pintura e vou correr pro meu quarto enquanto o Shrek pega. Tá, ele não subiu, fechou. Perfeito, tudo certo. O que você quer, Shrek? Eu posso te ajudar? Eu tô apenas chegando. Parece que ouviu alguma coisa daqui de cima. Eu não faço a mínima ideia do que você tá falando, amigão. Tá algum problema? Só tô no meu quarto de boa tentando dormir. Aham, sim. Tem certeza? Claro, tá tudo bem. Tá bom então, boa noite. Caraca, a gente se livrou dessa por pouco, mano. Se ele entrasse no quarto, tava perdido. Já tem um Shrek que já tá escondido aqui no meu quarto. Mas vamos dormir, vai. A gente já tá na terceira noite. Falta mais duas. Pelo visto, vocês tão cochichando alguma coisa ali. Vamos tentar escutar. É... Não, não, não. Pera aí. Mas tá de brincadeira? Eu também quero fazer parte da fofoca. Certeza que esse biscoito tá falando mal de mim, só porque eu roubei o esfregão dele. Tá, mas o que eu tenho que fazer hoje? Você tem que ir pro quarto? Eu tô com muita fome. Acho melhor eu comer alguma coisa. Então vamos pra cozinha, né? Deixa esses dois palermas aí conversando e vamos pra cozinha. Aham. Aquele cara, Calvi, tá aqui comendo hambúrguer. Pelo visto que é uma hotel do Shrek, não faz bem pras pessoas, não. Esse cara não tá nem um pouco bem. Quase isso. E me desculpa, mas tá Calvi igual o Cadu. Aqui a gente tem um gato de botas, né? E pelo visto ele tá bem em forma. A gente tem algumas comidas aqui. Tem hambúrguer, banana, pizza e... É... Uma... Uma foto de macarrão, alguma coisa ali. Sei lá. Mas eu vou querer uma pizza, vai. Eu vou ter que comer esse cara esquisito. Tudo bem. E aí, o que você tá fazendo aqui? Oi, eu sou o Carl. Prazer te conhecer, Carl. Mas ele tem a voz do Cadu, hein? Enfim, eu vou comer a minha pizza aqui de boa. Vambora pro nosso quarto, né? Porque esse aqui tá estranho demais. E o Viscote sumiu. Tava fofocando e já sumiu. Mas vambora antes que esse Shrek fica maluco de novo, vem atrás de mim. Eu só tenho que tomar cuidado que atrás dessa porta pode ter alguém estranho de novo. Quer ver, ó? Pelo visto, ainda não. Esse aqui tá muito suspeito. Será que eu já consigo abrir a porta do fim do corredor? Ainda bem que não. Até que a noite três foi muito fácil, vai. Mas já estamos na noite... Ah, não. Não, 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 não. Cadê o Shrek? Ele saiu daqui só pra me assustar, cara. Vamos ver ele ficar com calma, vai. Primeiro o banheiro. Geralmente é sempre no banheiro que acontece as piores coisas. Pelo menos não tem nada. Só a mesma sujeira de sempre. O restaurante? É... Tá, isso aqui já é bem suspeito. Tá a bandeja daqui daquele calvo. A da comida de antes e o gato de bota sumiu. É, e tem um bug do jogo também, né? Que eu tô atravessando aqui a parede. Mas tudo bem. Será que eu já consigo fugir? Pelo visto, não. Tá, vamos com bastante calma porque o Shrek pode estar em qualquer lugar me esperando. Tá, aqui não tem nada demais. Aqui só tem o burro. Você tá me chamando de burro? É, não, não, não. O que é isso? Eu, hein? Esse burro ali me lembra muito chique. Essa é a porta do corredor. Eu aposto 100 reais com vocês que vai ter um Shrek aqui atrás me esperando e vai me dar um susto. Foi você que fez isso aqui com a minha pintura? Não. É nada. Agora eu não sei porque eu assustei isso. Eu já sabia que ele ia estar ali. Eu já tive problema suficiente. Agora você vai ter que pagar esse quadro trabalhando pra mim. Vai no andar de baixo. Pegue a caixa e traz aqui em cima. E coloca ele no quarto. Não tem jeito, galera. Eu fui pego no fraco. Agora eu vou ter que trabalhar pro Shrek. Mas antes, Shrek, eu quero ir no meu quarto. É... Pelo visto, ele não quer deixar. Rapaz, olha essas unhas aqui. Misericórdia. Dá até medo de ficar perto. Mas é um ogro mesmo, né? Pelo visto, essa aqui é a ascaça que eu vou ter que levar pra andar de cima. Serviço leve. Você não tem mais o que fazer não, Shrek? Vai ficar me vigiando mesmo. Mas vamos colocar logo essa ca... Não, 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 não. Pera aí. Por que que esse louco do Shrek tá cheio de arma guardada aqui no quarto? Também não sei. Coisa boa, não é? Seria tão bom se eu conseguisse pegar um desse aqui. Você fica esperto comigo, cabelo de abacate. Ah, não. Dia novo esse cara. Ô, o que que você tá fazendo aqui? Olá, tudo bem? Você precisa de ajuda? Obrigado. Vou ficar muito grato se você me ajudar a carregar essas caixas pro segundo andar. Gosto de trabalho, não. Calma aí, rapaz. Vai na frente, não. Esse cara tá maluco. Volta aqui. Calma aí. Tá, ele guardou a caixa. Vai guardar a caixa, guardar a caixa. Volta atrás dele, volta atrás dele. Boa noite, garoto. Agora você pode dormir. Tá bom, né? Que que é isso aqui, mano? Agora o jogo tá começando a ficar assustador de verdade. O cara consegue dar um 360 com a cabeça. Tá parecendo uma coruja. Mas vamos logo dormir que a próxima noite é a última. Eu tenho probleminha. Falar pra vocês que não é nem um pouco conforto antes de dormir. Saberam que o Shrek tá ali no corredor. Meia noite. Agora eu entendi porque o Prolus mandou jogar esse jogo. Eu acho que agora eu começo o terror de verdade. Mas eu vou fazer o possível pra descobrir o segredo dele. Tá, vamos abrir a porta. Até o momento não tem nada demais. Eu ainda não consigo abrir essa porta. Que que é isso aqui, cara? Mataram o Cardu, mano. É realmente esse jogo que tá ficando assustador. Eu não tô gostando desse jogo, não. Eu acho que vocês vão ficar sem o segredo do Prolus. Porque mais uma dessa e pra mim já deu. E agora eu tô num cenário completamente diferente, mano. Eu vim parar na cadeia. Quero ver meu advogado. Tá, mas eu preciso achar um jeito de fugir daqui. Mas calma aí que eu ainda não tô recuperado do último susto. É, pelo visto tem um suco do Shrek. Essa luz na minha cara não fez nada bem. Mas pelo menos agora eu tô mais forte. Aqui é bodybuilder, rapaz. Nada mais é paro com a gente. Pode vir, ô cabeça de bacate. Tô te esperando. Eu só tenho que ir com calma porque eu não quero me assustar de novo, entendeu? Tá, tem alguém aqui. Esse helicóptero aqui. Isso aqui não é do bem, não. Meu Deus, você tá vivo? Obrigado, Deus. Eu acho que você tava morto. Deixa eu ver se tem alguma forma de eu libertar você. Tá, eu tenho que achar algum jeito de salvar ele pelo visto. Aqui não tem nada que eu posso fazer. Já sei, é só tomar outro daquele suquinho lá. Se eu conseguir pegar, né? Eu posso morrer. O que você quer fazer agora? Tomar mais um ou não tomar mais um? Eu vou querer tomar mais um pra ficar aqui, ó. Forte, rapaz. Tomei mais um, vambora. Eu morri e vou ter que começar tudo de novo. Mas pelo menos agora a gente já sabe o básico, né? Toma o refrezinho aqui, já vai pra grade. Fala com o calvo. E agora a gente volta lá pra pegar o suco do Shrek. Mas agora eu não vou tomar, não. Tá bom. Vou pegar o drink aqui, ó. Vou entregar pro calvo. Ele vai saber o que fazer. Toma aqui. É só você tomar esse aí que você vai ficar, ó. Fortão. Que isso? Ai! O Shrek! O Shrek! Peguei ele! Ai! 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 Eu já tô na última noite. Consegui o segredo do Problems, vai ser mais fácil que tudo. Então eu não vou desistir agora, não. Eu sei que eu falei que ia parar, mas... Vamos tentar mais uma vez. Então vamos entregar logo pra esse careca aqui a bebida. E agora a gente tem que correr. É agora, hein. 3, 2, 1. E cebo nas canelas, rapaz. Vamos embora. Meu Deus. Mas isso aqui vai... Meu Deus. Vai mais rápido, meu filho. Ele vai pegar a gente. Ele vai pegar a gente. Eu tô sentindo. Vamos, 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 vamos. Falta pouco. Falta pouco. Aqui não tem saída. Rapaz do céu, ferrou. Ferrou. A cara dele tá derretendo, mano. Que isso, rapaz? O carro, aquele carro lá, virou o brucutu, ganhou o cabelo também. Calma aí, o que vai acontecer agora? É a batalha final, galera. Cabeça de abacate versus o brucutu da Shopee. Ele pegou o míssil. O brucutu da Shopee pegou com a mão. É isso. Ganhamos. Bom saber, muito bom saber. Problems, não tem jeito. Eu consegui jogar 5 noites e sobreviver. Agora, rapaz, conta o seu segredo aí, vai. Todo mundo quer saber. O segredo é que mês que vem, eu vou lançar um site repleto de jogos pra vocês e todos os nossos fãs jogarem. Então fica atento aqui no canal. Em breve terá novidades. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.